Estamos aqui no meu amigo Quarelli Antiquário para registrar para vocês as últimas aquisições aqui desse já famoso Antiquário do Norte do Paraná. O telefone colocaremos no final. Então, olhem só estas máquinas de costura, que lindas. E ali um cinegrafista muito antigo, dos anos 50. Aqui uma Monarque 10, dos anos 70, mais máquinas de costuras. E aqui, mais um cinegrafista dos anos 50. Uma balança antiga, dos anos 50, para pesar café. Bom, aqui no Norte do Paraná eles usavam para pesar café. Mas você pode pesar batata, arroz, feijão. Pode pôr uma pessoa. Quase que eu caí. Pôr uma pessoa. Quase que eu caí. E aqui você regula de acordo com o peso. Então, se você acha que a pessoa vai pesar de 50 para cima, você põe 50. E vai colocando de 1 em 1 aqui. Quase que eu caí. E aqui uma máquina registradora dos anos 50. Ainda bem que o Quarelli não está aqui, senão ele ia falar Ô, Farina, você vai me estragar a minha máquina. Legal, né? E aqui uma bigorna. Essa bigorna, bem que o Quarelli podia me presentear, né? Estou apaixonado por ela. E vocês? Aço puro. Facão. Serrote. Serrote. Esse aqui é o capacete original da Segunda Guerra Mundial. Só que o soldado que usava esse capacete tinha a cabeça maior. Olha só. É... Estamos aqui, novamente, no antiquário Quarelli, para filmar para vocês as novidades dos últimos dias. Ele recebe diariamente aqui novidades, relíquias. E eu estou vindo aqui sempre para registrar para vocês. Aqui uma monarca dos anos 50, zerada. Bem, é do meu amigo Soler ali. Só que aqui não tem sobração, não. Soler, deixa o seu telefone. O seu telefone da bicicleta. 3, 2, 5, 6, 19 e 16. 19 e 16. Isso, estou. Esse cara aqui também gosta de coisa antiga, né? Coisa velha. Você também gosta de coisa antiga, né? Coisa velha. Agora, mulher, se for mais nova, é melhor, né? Nós dá um jeito de melhorar a mãe. Aqui, estribos. Olha, relógio funcionando. Estribos de cavalo. Ou pode ser mula também. Freio de cavalo, mula, ferradura. Aqui você pode coar um cafezinho. Aqui é para guardar. Isso aqui é para guardar o quê? Sei lá o que é que vai guardar aqui. Olha só. Um relógio daqueles. Herveger. Funcionando. O Quarelli não está aqui para falar o preço. Isso aqui parece que é esse negócio de caixão de defunto. Fazer velório. Isso aqui é para rebitar prego no sapato. Disjuntor dos anos 40, 50, 60. Mais um disjuntor ali, confusível. Isso aqui eu não sei exatamente o que é, mas parece um interruptor com tomada. Muito antigo. Coisa de 50, 60 anos atrás. Diretamente do túnel do tempo. Essa máquina aqui também é nova. É uma máquina Schultz. Eu não sei para que serve. Eu vou ter que perguntar ali para o chefe. Ele é minutinho, só que eu já volto. O chefe ali já falou. É um picador de cana. Aqui nós temos uma lâmina muito cortante de aço. Aí põe a cana aqui e alguém gira aqui. Flop, 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 flop. Vai cortando a cana em pedacinhos pequenos. Vai descendo ali até o coxo. Para dar para os animais. Aqui um banco de peroba. Ó, o Quarele está aqui. Ó, Quarele. Você estava aí? O Quarele estava aqui. Eu achei que ele não estava. Olhem só, gente. O sol batendo ali em cima daquelas bicicletas. Coisa linda. Olha só. Esse aqui é relógio lindo de parede. Bicicleta triciclos. De todos os tamanhos. Bicicleta para criança. Aqui. Aquele aparelho de salão de beleza. Raquetes. Mais bikes. Lustres. Uma lamparina antiga. Aqui tudo é antigo. Até o Quarele é antigo. Que idade você tem, Quarele? Aí, antigo também. Olha só, essa máquina aqui está nova. Quarele, está novinha aqui, né? Essa está. Tem coisa aqui dentro? Graxa, óleo? Óleo. Tem? Daquele tempo antigo? Esse picador de cana. É R$ 1.500,00. Se falar que ligou no blog do Farina, não. Se falar que viu no canal Farina, tem um pequeno desconto. Assim falou o Quarele. Essa bigorna está por R$ 600,00. A máquina aqui, não. A balança, R$ 200,00. O Quarele apareceu aqui. R$ 4.000,00. Se falar que assistiu no canal Farina, tem um pequeno desconto. R$ 400,00. E aqui um Fusca, R$ 72.300,00. Por... Esqueci o preço. Deixa eu ver lá. Por R$ 10.000,00. Você vai estragar essa máquina. O volante do Corcel. E do Fennemê. Mercedes. Mercedes. E aqui... Mais objetos. O Quarele recebe diariamente aqui... Objetos antigos. Aqui uma carretilha para soltar papagaio. Ou pipa. Ou maranhão.